Bom, já comecei o vídeo aqui dando uma negociada com o Inei, porque ele quer o universo de Records of Ragnarok, eu consigo fazer E eu preciso de um Dinanatsu, por quê? Porque eu preciso fazer o Chaos, galera Só que pra fazer o Chaos, o Chaos é um pouco difícil Pra fazer o Chaos, eu preciso de um universo Bleach que eu já tenho E esse universo que eu consigo fazer, e o Dinanatsu O Dinanatsu parece ser o mais chato pra eu tá conseguindo fazer, galera Mas, bom, já vou fazer aqui o de Bleach, até porque eu já tenho aqui os negócios de Bleach aqui, calma aí E eu tenho o de Bleach e tenho outro de Iren, então, bom, já vou fazer aqui o negócio de Bleach E já vou fazer o universo de Dragon Ball também, só que antes eu vou ter que ser muito rápido, galera Cara, eu já vou aqui pelo dinheiro mesmo, vai Porque como eu falei que eu tô com pressa Ih, não tá confirmando não? Ixi, tô sem dinheiro, ainda bem que eu tenho algumas verdades por aqui Pronto, só comprar agora que eu tenho a verdade, galera E já era, mano, nossa, ainda bem que eu derrotei algumas verdades, hein Já vou tentar fazer esse universo Bleach aqui e guardo Ai, nem é com essa, é com uma mais barata, velho Caraca, se eu soubesse que era mais barata, se pau, até devo ter ela Mas eu prefiro comprar, vai Tá, comprei tudo aqui, vamos ver se tá aqui no meu inventário Tá aqui no meu Inve, GG Tá, vamos fazer já o universo Bleach, então, o universo Bleach feito Tá, já tenho aqui, eu acho que praticamente dois universos Eu tenho três universos, eu tenho três universos Eu já fiz esse de Gotbull skill Não, isso aqui, nossa, meu Deus, eu não sei falar, mano Caraca, Giovanni Nossa, mas ali é isso, pra eu fazer o de Ragnarok Por isso que eu falei que você quer fazer o de Ragnarok Cara, eu já vou ter que fazer o de Dragon Ball Mas o de Dragon Ball, meu Deus, eu não tenho nada de inventário, galera Cara, meu Inve tá, tá absurdo Nossa, mas Deixa eu ver aqui Consegui guardar alguma coisa aqui? Ah, eu consigo guardar muita coisa Vou guardar todo o meu dinheiro, galera Porque esse dinheiro aqui tá tirando o meu inventário, mano Putz, eu fico aqui farmando no servidor, velho E tô ficando sem, sem nada no Inve Tá, eu vou ter que fazer Mano, eu tô muito perdido, galera Mano, é muito complicado fazer essas coisinhas, galera De verdade, é muito complicado Eu tô um pouco perdido Vamos guardar esse meu dinho, que eu preciso guardar esse meu dinho aqui Que eu tenho que fazer ele Tá, eu tenho aqui um direm, eu acho que Tá, eu tenho que procurar esse direm agora, galera Meu Deus, onde vai tá o meu direm agora, galera Tá, esse direm aqui Meu Deus, achei que alguém ia me roubar Não é aqui, não? Não vai ser no verde, eu tenho certeza É, vai ser no azul, galera Nossa, se eu não se desse pra renomear a Shulker, mano Seria bem GG Vamos pegar esse daqui, tá Que eu já vou fazer o universo aqui desse Bom, falta o Granolá Falta... Ah, falta só um, galera Falta o Moro Vou fazer o Moro Mano, é com essa energia aqui que eu acho que eu já tenho ela Ela vai ficar faltando só o Vegeta E essa energia eu já tenho ela, galera Vai ficar faltando só o Vegeta GG Tá, falta só o Vegeta Bom, eu tenho algumas coisinhas aqui Então eu posso tentar trocar pelo Vegeta, né, velho? Trocar não, né? Mas, tipo, fazer o Vegeta Vamos ver Mentira de primeira De primeira De primeira, galera De primeira E o slime também que se usa Vegeta Vegeta de primeira, galera Meu Deus do céu Eu sou muito sortudo, galera Nossa, que sorte, velho Universal Beta Eu vou precisar Caraca, galera Nossa, o Vegeta de primeiro, velho Fazer aqui o Universal Beta Tá, fiz quatro Bom, galera Eu preciso comprar só mais quatro, então, mano Da Universal Beta Pronto Vegeta é super saída em um Pra fazer o dois é com a Delta Tá, já tô comprando aqui a Delta Vai ser até que fácil Meu Deus PVP é um ainda não Cê é louco? Por favor Não quero perder esse meu Vegeta não Beleza Bom, deixa eu reequipar meu modo, então Só pelo desencargo Espero que o PVP não esteja on Vamos colocar já aqui Isso Já coloquei aqui meu Haki também Tá, já falta essa daqui Galera, bem GG Pronto Fiz o Vegeta Blue Vai faltar só um, eu acho Blue Evolution Bom, galera É só comprar oito também Blue Evolution Galera Eu tenho o Universo de Dragon Falta o Ego Nossa, eu achei que já ia ter, galera Mas vai faltar o Ego ainda Bom, vou ficar até abrindo assim Beleza GG Tá, agora eu tenho o Universo de Dragon Ball, galera Eu só não vou fazer ele agora Bom Eu não vou fazer ele agora Nossa Por conta do meu Invy, galera Tipo, não Porque o PVP tá 11, pá Uh, outro Diren GG Eu posso dar o Diren com troca Nossa, o que eu posso dar aqui no lugar do Diren Que seja inútil Bom, eu tenho o PVP on Se tiver off, eu faço o Universo de Dragon Ball Mas se tiver... É, tá on, galera Então, num on que vai ser o complicado Ah, dá nada Vou sair assim mesmo Quase sem nada de armadura, galera Tem alguém aqui de... Nossa, os caras tão lutando aqui Vou pegar fusão pra mim, galera Beleza, derrotei um Deixa eu derrotar esse Zé agora É o Valt É o Valt Beleza Falou, Valt Tá Deixa eu ir lá pegar os itens do Kratos Bom O Kratos tinha Eu não sei Deixa eu ver se eu peguei algo de bom Cara, eu não sei o que o Kratos tinha Mas ele tinha um portão Gapslow Tá Só não posso vacilar com essa fusão do Gapslow Beleza Ele já tomou mais golpe que eu Então nisso eu tô na vantagem Tomou muito mais golpe que eu Então eu tô mega na vantagem Ele vai tentar fugir Ah, errei Beleza, matei Gapslow Mais uma fusão pra mim GG Duas fusões pra mim, galera Nossa GG já Nossa, muito GG, galera Duas fusões GG, galera Duas fusões E agora eu vou ativar meu stand Nossa, o Kratos ali Deixa eu guardar Vou guardar esse negócio aqui de portão Talvez seja bom Guardei É que eu não consegui pegar muito bem O que o Kratos tinha, galera Bom, o Valt tava querendo tirar PP comigo, Valt Tu vai perder o seu modo agora Ah, vou deixar ele lá, vai Vai lá com o Kratos Vai, caça lá o Kratos Tá, eu derrotei o Kratos por aqui Será que ele tinha alguma coisa mais útil? Não, acho que não Bom, pelo menos a caçada valeu bem a pena, galera Tem alguém aqui? De fusão? Ah, o He- Meu Deus do céu, velho Meu Jesus amado Galera, eu tenho que arrumar meu Inve Cara, se eu tivesse um pouquinho mais tempo Eu faria muito mais Craft, tá ligado? Porque eu PVP com o meu solto Ah, ele jogou Enderpeel Cara, ele caiu num buraco Nossa, eu vou chegar lá ele Nossa, ele tá lá Pô, e pior que ele tá com a fusão que eu fiz ainda pra ele, velho Ah, eu vou deixar ele fugir, mano Porque nem compensa muito se passa a fusão É Eu falei que ia deixar ele fugir Mas eu derrotei ele, cara Meu Deus, eu derrotei três pessoas, cara E nem compensava muito, velho É, nem quero Vai se eu já só me inventar isso daqui Bom que ele tinha calça Talvez ele tinha mais armadura Pô, galera A caçada valeu a pena, viu, mano? Agora é só esperar pra guardar as coisas pra fazer uma fusão, cara Caçada Meu Deus, tem alguém aqui de fusão? Que modo é esse? Espero que seja a moda de Nanatsu O que ele tem aqui? Cara, que modo o Rhinos tá aqui usando? Deixa eu ver esse modo Nossa, ele tá com... Meu... Meu Deus, que modo horrível, cara Nossa, mas aí nem vale a pena, né, mano? Os maninhos tão todos sem modo, galera Cara, minha caçada... Valeu muito a pena, velho Pô PVP zaços Peguei kill Peguei mais uma fusão E... É bom colocar aqui, ó E eu uso a outra fusão se eu perder o totem, tá ligado? Perdi o totem, pum E aqui pra fusão Caraca, pô GG, mano GG Bom, como o servidor já tá menos caótico Eu já vou fazer minhas coisas rapidinho Antes que o PVP volte O que que eu vou fazer? Vou fazer logo o meu universo de Dragon Ball E vou fazer o meu universo de Bleach Pra eu ter os dois universos Porém, eu não tô achando o meu ítimo, galera Será que eu já fiz o universo de Bleach? Ah, eu já fiz o universo de Bleach Eu tinha esquecido Falta só o universo de Dragon Ball Caraca, tá Agora eu vou ter que então liberar o meu espaço aqui Nossa, esse negócio aqui de liberar o negócio Todo bugado Tá, vou ter que só liberar o espaço, galera O bom é que agora vai abrir muito espaço aqui pra mim E eu consegui fazer uma boa limpa, mano Hoje eu derrotei bastante gente do servidor Vamos ver se eu já vou conseguir fazer aqui o universo de Dragon Ball E GG O universo de Dragon Ball Caraca, galera Bom, de universo eu tenho aqui o Bleach O de Dragon Ball O de Skull Calma aí É, Bleach, Skull e Dragon Ball Pra eu fazer o Anos Deixa eu ver aqui Pra eu fazer o Anos Eu preciso de três universos, não é? Deixa eu ver aqui Anos Eu preciso do universo de Dragon Ball O universo de Skull E o de Solo Leveling Ah, falta fazer só o de Solo Leveling Só que eu já tenho aqui também o Jin Yu, né? Eu já tenho o Jin Yu Vai ser só evoluir o Jin Yu Deixa eu ver aqui Jin Yu Eu tenho o Jin Yu 5%, galera Cara, se eu achasse só Nossa, mas eu não posso deixar isso aqui vacilando aqui, não Tem que ser bem rápido E cara, se eu achasse só aquele porcão, tá ligado? Ia ser muito GG, mano Mas eu tô com medo de ficar andando com essas minhas luck aqui E cara, bom Pelo menos o Ine hoje não apareceu pra brincar de PvP, não, tá ligado? Hoje o menino apareceu pra brincar de PvP Não sei nem falar mais Mas, bom Eu consegui fazer umas kills, tá? Pra evoluir o Jin Yu Eu já vou até fazer aqui longe Vou que eu tô meio longe Eu consigo fazer aqui, tá ligado? Bom, vamos ver aqui como vai fazer Tá, o Jin Yu eu preciso de TP TP5, cara Tá, vamos comprar então alguns TP5 Ah, é sério que o meu dinheiro não tá aqui, galera Eu vou ter que pegar meu dinheiro Pronto, peguei aqui a minha Shulker, cara Nossa, vai ser problema eu ficar por aqui Mas eu vou vir aqui no final do mapa Então acho que vai estar bem sempre no final do mapa, mano Nossa, mas se eu morrer com isso daqui, galera Vai ser muito desastre Nossa, achei que você tinha desespawnado, cara Hum, só consegui comprar 7, galera O porcão tá sem TP5 Aí, voltou Pronto, consegui comprar 8 O Jin Yu 10, mano Mas o problema é que é muito Jin Yu, galera O Jin Yu 5, mano Eu vou comprar mais TP É, o porcão não tem mais TP, não, rapaziada Esse pau já nem vou tentar, mano Comprei do outro só pra ver se volta o TP5 E deu certo sua estratégia Eu vou comprar mais um só pra ver se volta o TP5 E voltou GG, comprei 13 Cara, eu não vou conseguir evoluir muito, não, cara Só vou deixar meu Jin Yu aqui nesse daqui É, no Jin Yu 15, mano E eu preciso fazer até o Jin Yu 100 É, eu vou ter que ficar o dia todo fazendo esse Jin Yu aqui Bom, mas foi isso Tive uma bela caçada Tirei vários PVP E consegui fazer bastante coisa Mas eu vou ficar aqui farmando E esperar o PVP ficar off Tirei vários PVP 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 Tchau.